Com suas impressionantes ruínas antigas, paisagens de tirar o fôlego e hospitalidade calorosa, a Jordânia é um destino de viagem único e fascinante. Do lendário tesouro de Petra às paisagens dramáticas do deserto de Vadyrum, a Jordânia oferece uma experiência de viagem inesquecível que combina história, cultura e beleza natural em um só lugar. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Jordânia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.